Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O Tik Tok me responde eu quero ver Fica quieto muçulmano sou melhor do que você Mas só isso que tu consegue fazer Mas já era, você vai perder Nem deu pra entender nem metade do que tu fala Fica quieto senão você vai perder Eu não sei o que é mais feio, sua rima ou sua cara Você é pior na rima Olha só, ta tentando fazer rima engraçadinha Fica quieto muçulmano, eu sei o que é Hummão tu só faz dancinha Semano, você é pior Pra mi já deu ultima chance, agora o que tu vai falar Batalhada Eu ja cansei, você perdeu, mas deixo tu finalizar Vai lá ander Desça 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 Desça